Movimentado, hein? O cenário em São Paulo, tá rolando operação, valeu Marcão do Povo e Marcia Dantas, agora é com a gente, o Tá Na Hora e 60 no ar e já mostrando de imediato, abrindo a nossa janela, duas cidades importantes. Por que não dizer três? A gente tem aí, ó, o rio que separa Itajaí e Navegantes, nesse cenário muito rico pra nossa economia, diga-se de passagem, a temperatura está marcando 21 graus e de Itajaí e Navegantes a gente vai pra Serra, Gabi Rabasco. Vamos conferir o tempo em Lages, como está a cidade neste momento. A gente tem imagens aí ao vivo da Serra Catarinense, está fazendo 16 graus nesta quinta-feira, um pouco neblina ali, né? Um pouco embaçado, mas está fresquinho o tempo em Lages na Serra Catarinense, 16 graus neste momento. Então vem com a gente que o Tá Na Hora está no ar com a proteção divina e guiado por uma grande equipe, a gente leva o nosso melhor até você. Boa noite, Gabi Rabasco. Boa noite, Clayton. A você, a gente de casa que nos assiste, muito obrigada por estar aqui conosco nesta quinta-feira. Tem muita informação aqui de Santa Catarina no Tá Na Hora de hoje. Interatividade também, já já a gente vai trazer aí qual é a interatividade pra você participar e mandar zap. Sabe por quê? Porque hoje está bombando de assunto importante, quente, afinal de contas, o Tá Na Hora é informação, jornalismo e também prestação de serviço. Olha só, na série especial da semana, o Tá Na Hora continua mostrando a situação das principais rodovias federais aqui do estado. E hoje tem a terceira reportagem da série. Vamos aprofundar a necessidade de duplicação total da BR-280 na região norte do estado. Se é importante ou se é, a gente vai trazer a terceira reportagem daqui a pouco no nosso Tá Na Hora SC. E ó, a reportagem do SCSBT flagrou com exclusividade o momento em que manifestantes e o ex-deputado estadual Bruno Souza entram em conflito em um dos acessos da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi no fim da manhã de hoje. A nossa equipe, a nossa equipe multimídia, fazia uma participação ao vivo quando o bate-boca começou. O ex-deputado teve a blusa dele rasgada durante a confusão. Ainda hoje, os detalhes dessa situação e também a análise do Roberto Azevedo aqui no nosso Tá Na Hora SC. Aliás, tá na hora do quê, Gabi Ravasco? Da previsão do tempo, Cleiton. Vamos conferir? E logo no início do Tá Na Hora, a gente atualiza como vai ficar o tempo para você aí de casa se programar. A sexta-feira será de chuva em Santa Catarina por causa da formação de uma frente fria, associada ao sistema de baixa pressão no oceano. Com isso, podem ocorrer temporais com chuva pontualmente intensa, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Há possibilidade, gente, de alagamentos pontuais, danos na rede elétrica, queda de galhos e também árvores. Agora a gente vai conferir como fica a temperatura em algumas regiões aqui de Santa Catarina. A máxima que pode fazer é 27 graus no norte aqui de Santa Catarina. No restante, a gente não tem uma temperatura que sobe bastante. Vale do Itajaí no máximo 25 graus, litoral 23, assim como no oeste catarinense. Sul 18, serra máxima de 19 graus. Agora vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades aqui de Santa Catarina para sexta-feira, que será chuvosa em todo o estado. Itajaí máxima de 23, mínima de 16. São José máxima pode chegar a 22 graus. Chapecó 20 e Urupema, considerada a cidade mais fria do Brasil. Máxima de 17, mínima é de 13 graus. Prepare o guarda-chuva porque a sexta vai ser chuvosa em todo o estado. Agora vamos juntar ao Cleiton para convidar você de casa a montar o programa com a gente. Queremos muito a sua participação, né Cleiton? Exatamente, o QR Code está aparecendo aqui. Hoje eu estou do lado de cá, Gabi. Gostei. Aê, gostou? Gostei. Passei, né? Aprendi com você, Gabi. Já pode fazer, todo dia. 48-9962-2676. Porque hoje o nosso tema é o seguinte, Gabi Ravasco, é mercado público. Porque o pessoal, o pessoal mora aí no oeste do estado, no norte, na serra. Tem muita gente que, apesar de não morar aqui, já visitou o mercado público. Cartão postal de Florianópolis. O que é o cartão postal? Já comeu peixinho, algo nesse sentido. E para essas pessoas não só de Florianópolis, vale a participação também, porque a gente quer saber o que falta para o mercado público melhorar. O que precisa, gente? A gente precisa da opinião de vocês, que frequentam o mercado público todo dia, que compram peixe, que comem naqueles restaurantes, que convidam os turistas a conhecer. O que precisa melhorar? Posso fazer um adendo? Pode. Falar mal dos outros também, né? Ah, é? Porque o mercado público é onde se fala de tudo e de todos aqui na cidade. Todo mundo gosta do mercado. E todo mundo quer. Tem alguma pitadinha, assim, para melhorar, alguma opinião? E a gente quer saber a sua. Participe. Mande um WhatsApp aqui no Tanora FC. Interessante, não só para você da Grande Floripa, mas para todo o estado também, porque, como bem disse a Gabi, é um patrimônio, não só aqui da nossa região, mas também de todo o estado. Assim como Arena Condá é de todo o estado, em Lages também, muitos pontos e Blumenau, por aí vai. E por falar nisso, o Ministério Público de Santa Catarina voltou a vistoriar o mercado público de Florianópolis. E, mais uma vez, diferentes irregularidades foram encontradas. Por isso que esse é o nosso sign cat de hoje aqui no WhatsApp. E a gente vai ao vivo conversar com o repórter Victor Lexon, que está neste ponto turístico, que está no mercado público e vai nos atualizar da situação e também dessa vistoria do Ministério Público. Né, Victor? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Cleiton e todos que estão acompanhando o Tanahora SC. Bom, como vocês bem falaram, apesar de ser um lugar histórico e muito frequentado por moradores e turistas, ele precisa de algumas melhorias. E, por isso, o Ministério Público entrou em ação de novo e fez essa recomendação para a Prefeitura regularizar essas irregularidades num prazo de até 10 dias. São irregularidades como segurança, limpeza, manutenção, ou seja, uma série de coisas. Inclusive, o Corpo de Bombeiros esteve hoje aqui no local para fazer uma série de vistorias. A nossa equipe fez uma reportagem para mostrar mais detalhes sobre essa recomendação do Ministério Público. Vamos ver. Mais uma polêmica envolvendo o mercado público de Florianópolis. Desta vez, o Ministério Público de Santa Catarina recomendou que a Prefeitura da capital resolva no prazo de 10 dias uma série de irregularidades em um dos principais pontos turísticos do município. Infelizmente, os problemas não foram resolvidos e alguns se somaram a eles ainda. Problemas de limpeza, problemas de manutenção, de higiene, problemas de segurança. Segundo o MPSC, as seguintes providências devem ser tomadas. Reparar ou substituir equipamentos de segurança, especialmente o sistema de prevenção a incêndio. Consertar ou substituir telhas que estão causando goteiras, o que também vale para o teto retrátil. Colocar em funcionamento banheiros desativados. Informar a existência de contratos de manutenção permanente nas áreas de segurança predial e limpeza. Apresentar atestado de habite-se e alvará de funcionamento. Com toda essa história, com essa arquitetura, com essa cultura, com todo esse peso que ele tem do ponto de vista turístico, ele não tenha banheiros funcionando, o único banheiro funcionando esteja numa situação degradante, que não tenha acessibilidade, que tenha goteiras se projetando sobre as mesas onde as pessoas ficam. Então, isso é inadmissível. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina fez uma vistoria no local durante a manhã desta quinta-feira, 16 de maio. A depender de qual sistema preventivo estiver de desacordo, o prazo é diferente. Se o sistema preventivo, por exemplo, que a gente considera vital, uma série de emergência, um extintor, muitas vezes a gente já pede para fazer na hora, ou um prazo bastante reduzido, porque é algo que impacta bastante a edificação. Se for algo maior, um sistema hidráulico preventivo ou alave, a gente sabe que muitas vezes precisa de um tempo maior para conseguir fazer o reparo. Na parte de documentação, o alvará do mercado público emitido pelo Corpo de Bombeiros é válido até outubro deste ano. E segundo a administração do mercado, uma revisão completa aconteceu ainda nesta semana em todo o sistema preventivo de incêndio da estrutura. Em nota, a Prefeitura da capital informou que já iniciou um processo licitatório para executar as demandas necessárias. E ele deve ser finalizado até o começo de junho. Com relação ao sistema de incêndio, a manutenção acontece de forma regular, segundo o município, e uma nova visita por parte do Executivo deve acontecer ainda hoje para a checagem do sistema. Pois é, então a gente acompanhou na reportagem que essa novela ainda vai ter alguns capítulos. E a gente está aqui no mercado público porque a gente quer saber quais são as melhorias que o público, o pessoal que frequenta aqui, o pessoal que trabalha também, acha que deveria, quais melhorias deveriam acontecer por aqui. A gente vai dar uma caminhada por aqui, o Oliveira vai mostrar para a gente um pouco da estrutura, e também para a gente encontrar algumas pessoas que falem com a gente, que topem falar com a gente, para falar o que você acha que poderia melhorar. Opa, rapaz, tudo bom? Como é que é o seu nome? Antônio, prazer. Antônio, você trabalha aqui no mercado público há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. O que você acha que poderia melhorar aqui na estrutura do mercado? Cara, hoje a gente está num dia normal, tranquilo, que não está chovendo, não está pegando vento. Mas quando está chovendo e ventando aqui, fica difícil trabalhar desse lado do mercado. Porque a gente tem um vão aqui aberto com chuva, e aqui pega o vento da parede. Então não tem nenhuma estrutura para fechar, para proteger aqui a área de alimentação, né? E essa estrutura também é muito favorável, né? Ela sempre molhou, sempre choveu, sempre acaba alagando aqui na minha praça, onde é a minha área de trabalho. A gente provisa aqui uns guarda-sol, né? Mas mesmo assim ainda pinga ali no meio. Teve dia que a gente estava comendo com guarda-sol, que estava chovendo muito aqui dentro. E agora com a chegada do inverno, frio, o vento que vem encanado daqui, acaba afastando os clientes, né? É muito difícil. Só o louco para sentar aqui. Mas a gente dá um jeito, fala que ali no meio não pega vento, que está seguro. O que você ouve de reclamação dos clientes? Eles costumam reclamar, costumam ter algum tipo de reclamação? Quando está nesses dias, sim, é bem difícil, né? Às vezes, ah, não vamos sentar aqui, tem muito vento, está muito frio desse lado. Mas quando estão os dias normais, está tudo tranquilo. Mas é mais nesses dias mesmo que é mais nublado, chuva e tal, que é complicado. Obrigado, viu, amigo? Bom trabalho aí para vocês. Está aí, é a opinião de quem trabalha aqui há dois anos, já acompanha essa novela aqui do mercado público. E a gente vai seguir acompanhando. E a gente quer também saber a sua opinião aí de casa que está assistindo, está na hora SC. Manda para a gente no WhatsApp, você que é daqui de Floripa ou frequenta o mercado público. O que você acha que poderia melhorar aqui na estrutura do mercado público? Volto com vocês aí, Gabi e Cleiton. Boa, hein, Vitor? Eu só vou completar a informação que você deu, Vitor. Gostei, Vitor. Chamando o povo para participar, o Zap é... Excelente opinião. Também. 48991622676. Ele entrevistou alguém que realmente conhece do assunto, que trabalha lá há muito tempo e bateu com o que a gente pensava também, não? Ele sente ali o dia a dia, ele sabe muito bem o que falta no mercado público. Concordo com ele. Quando chove ali, fica impossível conseguir permanecer nesse ambiente. E acrescento, a gente precisava de um banheiro com mais acessibilidade, maior, que todos tivessem o acesso a esse banheiro. E depois disso tudo, envolvendo principalmente também a questão da segurança, porque o mercado tem 125 anos de história, é um patrimônio, olha, que faz parte aí do nascimento de Florianópolis, enfim, é realmente um ponto que merece todo o nosso respeito. Tem que dar uma olhada nos preços também, não? Porque olha, é meio salgado jantar lá, almoçar, ou se puder baixar, mas a segurança e o conforto é o principal. Olha só, agora a gente vai ao vivo para o Rio Grande do Sul, porque a nossa equipe está lá. Isso mesmo, a Angélica Varaschini, ocupando o lugar do nosso brilhante Tiago Pires e a brilhante Angélica está lá. E agora, ocupando o lugar de cinegrafista de Unem Pacheco, o Erionto Júnior. A nossa equipe está lá, está no Parque do Imigrante, que é o maior abrigo para as vítimas das enchentes. Isso na região de Lajeado, que fica no Vale do Taquari. Angélica, o espaço é seu, Angélica. Boa noite. Se é que dá para dizer boa noite. Olá, Cleiton, Gabi, a todos do Tanaora Santa Catarina. Como vocês bem falaram, estamos no maior abrigo aqui de Lajeado. 597 pessoas estão aqui, cerca de 222 famílias. Nesse momento, é o momento da marmita. Aqui, eles recebem alimentação da Prefeitura de Lajeado, é almoço, janta, café da manhã e também o lanche da tarde. E agora é a hora deles receberem, é a hora da janta. Aqui, como eu disse, são 222 famílias. São quatro pavilhões que estão aqui com pessoas que perderam tudo nessa enchente. E também, um canil que foi feito para os cachorros, para os gatos, para os pets, que acabaram se perdendo dos seus donos e muitos pets de quem está aqui. Como vocês podem ver, a gente está entre o pavilhão 2 e o pavilhão 1, aqui do Parque do Imigrante. E aqui, muitas pessoas circulam. Inclusive, falar para vocês, choveu a tarde toda e está muito frio. Nós, que estamos cheios de casaco, está frio. Imagina para quem está aqui e depende de doação. A gente vai conversar com algumas dessas pessoas que estão provisoriamente morando por aqui. Como é que é o teu nome? Marli. Marli, conta para a gente, como é que está sendo esses dias aqui, Marli? Horrível. Difícil? Difícil. Tipo assim, a gente não tem nenhuma privacidade nesse lugar aqui, porque aí tu sai, chega nos banheiros, os banheiros são horríveis, não tem faxineiras, se tem é muito poucas. A gente vê duas, três por aí rodeando, elas não conseguem fazer o trabalho de todo mundo, eles têm que botar mais faxina no banheiro, porque o banheiro é horrível. O que tem segurança demais, tu encontra quando a gente vai pegar comida, é civil, parece que a gente é uns animais que estão ali, eu estou me sentindo sim que eu sou, ao invés de ser uma fragelada, eu estou me sentindo que eu sou uma bandida. Pois é, isso é complicado, né? E aí vocês precisam também de doação, a gente tem que ser bem rapidinho, vocês precisam de doação. Tipo assim, calcinha, sutiã, meia, moletão, a gente não tem nada disso. Frio? Frio. Pois é, aqui é muito frio, obrigada, viu, querida? Eu tenho cobertor e mais não tenho roupa, nós precisamos de roupa. Roupa, gente, doação de roupa e é o que o pessoal está fazendo aqui, ó. Doação, como é que é teu nome? Patrícia. Patrícia, bem rapidinho pra gente, trouxe doação porque está difícil chegar aqui, né? Tá, tá difícil, às vezes vem doação de igrejas e o povo tem que fazer a fila lá na rua porque eles não deixam o caminhão entrar e não é um caminhão grande, é um caminhão bem pequeno e o pessoal foi ontem, ontem, estavam todo mundo lá na rua, tá, pegando a doação lá com o caminhão lá embaixo porque não estavam deixando. Então, quer dizer, outra coisa que está faltando que eu vejo aqui é lavanderia, uma coisa que se estão morando aqui, vão ficar por bastante tempo, tem que ter uma lavanderia pra eles lavarem as roupas, tá? Obrigada pelo teu depoimento. Eu sei que tu tem mais coisa pra falar, mas depois a gente vai conversar, viu? Porque o pessoal tá assim, não sabe quanto tempo vai ficar aqui por tempo indeterminado. Antes da gente chamar o que, pra vocês verem, o que a gente viu e acompanhou hoje, Erionto, mostra que a gente não vai entrar muito por causa do sinal da internet, tá? Mas é assim que eles ficam, aqui é um dos ginásios e assim é dividido por lonas pra essas pessoas que estão desabrigadas. Como eu disse, mais de 200 famílias estão aqui no ginásio. E hoje, nós estamos aqui em Lajeado, mas a gente teve a oportunidade de passar por uma passarela flutuante entre Lajeado e Arroio do Meio. Porque depois que a ponte foi embora, que o Rio Taquari derrubou toda essa ponte, essa é a única maneira deles passarem. Antes da passarela, que foi feita ontem pelo exército, eles só conseguiam andar de bote. E tem muita gente que trabalha em Lajeado e mora em Arroio do Meio e vice-versa. Gente, e é dessa maneira que eles têm que passar. É com bota, guarda-chuva, tem que botar o colete de salva-vidas, às vezes tá sujo. E é assim que eles fazem todos os dias. Nós atravessamos também, não foi fácil, mas é essa a vida que eles têm. E a gente vai mostrar pra vocês agora um pouquinho do que a gente viu aqui. Além de Lajeado, nós fomos também pra Cruzeiro do Sul, uma das cidades muito atingidas. E o que nós estamos vendo muito por aqui é a questão de limpeza. O pessoal tá tentando se reconstruir. Tá tentando limpar, que é o que eles mais estão fazendo agora. Tentando salvar o pouco que eles têm. E é isso que vocês vão ver agora. Alguém que tá tentando reconstruir pela segunda vez a sua vida. Olha aí. É só barro que a gente encontra. Barro e lodo. Aqui é o pessoal que tá tentando reconstruir. Erionto, mostra aquela casa lá. Vocês estão vendo o telhado? Foi lá que o rio Taquari chegou. Nós estamos em Cruzeiro do Sul com o Bira. O Bira mora aqui. Bira, como é que tá a situação? Tudo isso aqui é teu. Perdeu tudo de novo, Bira? É, mais uma vez, segunda ou terceira vez que a gente perde, porque eu sou um cara que sou meio voluntário na comunidade, tô sempre ajudando todo mundo. A gente fica aí como os vizinhos aqui também, a gente fez um multirão, estamos limpando as casas. E temos aí, perdemos todos, todos. Não tenho dizer que não, mas tem que recomeçar. Eu acho que Deus mostrou que o poderoso é Ele, a natureza, a gente tem que respeitar. Porque não existe tu ser mais bonito que eu andar com a tchotinha, tu tem que ser feijão com arroz. Eu acho que é isso que vale o povo, é respeitar o outro. O amor tava voltando. Vocês conseguiram sair, tua família toda conseguiu sair. A gente sempre sai pro útil, sempre sai pro útil, a gente fica ajudando, tirando as coisas e sempre sai, só tem duas saídas aqui e ali no passo. Quando pegar água ali, pode esquecer que não tinha mais nada, né? E agora você tá na fase de limpeza, a gente pode entrar ali na tua casa? A casa não é mais minha, é de Deus agora. Então vamos lá, vamos junto com a gente pra ver, deu pra salvar alguma coisa ou nada? Não, a gente conseguiu tirar uma geladeira, uma televisão que a gente tinha, uma televisão grande que a gente tirou, e um joguinho de sofá antigo que a gente tinha ganhado e o espaço, e umas roupas de cama e roupa pra sair, a gente saiu com a quitinha, né? Gente, e olha aqui, isso que sobrou da casa do Bira, Erionto. Olha aqui, mostra alguns móveis que foi o que deu pra tirar. Será que dá pra salvar, pra limpar, Bira? Nós vamos tentar, outras vezes nós lavemos, vamos ver se dá, né? Tentar de novo, mais uma vez, né? E Bira, quem morava aqui? Quem mora aqui? Você e quem? Eu, a minha esposa, a Vanessa, a Moa, né? E o meu filho, o Felipe, de 11 anos, né? Nós moramos nós três aqui, e a minha filha, os dois netinhos moram naquela outra casa também que tá boa, né? E aqui, todo mundo aqui do bairro perdeu tudo? Todo mundo, todo mundo. É uma tristeza, o bairro é pobre, mas é um bairro muito unido, tudo gente boa, gente pura, a gente sabe, conhece o nome, o apelido, o sobrenome, tudo, a casa um do outro, né? Aqui é a cozinha do Bira, e foi tudo, né, Bira? Foi tudo, foi tudo, o balcão tá pedra ali, o balcão se desmanchou, né? Foi tudo, foi tudo, o que tinha aqui, foi tudo, tinha televisão ali também, foi ali, então, foi tudo, aqui a cozinha é que sobrou isso aí, apesar que nós já tínhamos feito de pedra uma parte, continua, né? E tanto é que, graças a Deus, a casa não houve abalo nenhum, nenhumas casas, que foi abalo só nas casas de madeira aí, fora que tava em cima de alicerce que saíram, né? Bira, eu vou pedir licença e vou passar aqui, Erionto, vamos tentar subir aqui um pouquinho, bem rapidinho, pra gente ver, ó, aqui sobe, o Bira já limpou, mas vocês podem ver aqui na parede, olha a marca da água, gente, foi lá no teto, foi lá no teto, por isso que se perde tudo, o Erionto vem devagarinho por aqui, aqui também tem mais uma parte, aqui um quarto, tem uma cama, aqui mais um cômodo também, a gente vai entrar, o Bira conseguiu limpar aqui a família, mas a gente vê, ó, a cama era daqui. Foi tirado pra limpar o ar-condicionado, gente, e é essa, veio aqui? A última aqui, olha aí, ó. Essa de 27 e pouco aí, deu aqui. E essa agora? Deu aqui, a outra tapou tudo. A outra tapou. As duas últimas taparam. Olha aqui, Erionto, mostra aqui também pro pessoal que tá em casa, porque realmente é bem complicada a situação. Se foi tudo, olha só, o telhado todo no chão, muita lama, muito barro, e essa não é só a situação do Bira, é de muita gente. Agora, Bira, é respirar, agora que tá limpo, e tentar seguir em frente, é isso? É, respirar e rezar que Deus acaleta o coração de todos, não só meu, de todos, né? E essa, então, é a situação. Bira, o abraço, você falou que é bem importante. Um abraço agora te faria bem, Bira? Faz bem pra qualquer pessoa que precisa. Obrigado, Deus te abençoe, minha filha. Bira força, viu? Obrigado. Que Deus lhe dê força pra construir. E parabéns pra você, pra PSBT, mostrar a verdade, mostrar a verdade, sinceridade, não aquela fantasia. Parabéns. Sou muito fã do Chico Santos, além de estar na miséria, mas temos feliz, tá? Temos vivos, tá? É isso aí, gente. É esse espírito. É isso aí. De fé e de reconstrução, e é isso que a gente espera que aconteça aqui no Vale do Taquari. Uma paulada pra todos nós, né? O senhor perdeu tudo aí, mostrando ainda sorriso e a felicidade, né? Estampada no rosto. E a sensibilidade humana também dessa pessoa que é sensacional, Angélica Varaschini. Olha só, a nossa audiência ultrapassa o estádio de Santa Catarina através do nosso canal do YouTube. Agora, nesse momento, são 3.098 pessoas assistindo simultaneamente o canal do SCC SBT. Agora subiu pra 3.114 pessoas. Eu quero mandar o meu abraço, o nosso carinho, o meu da Gabi, de toda a equipe aqui do Tá na Hora, pra você que tá no YouTube acompanhando a gente através do SCC SBT. Faça sua inscrição, são mais de 800 mil inscritos. É um verdadeiro case de sucesso. Rumo a um milhão. Bora acessar lá também. Vem comigo aqui porque eu vou me juntar agora com o Roberto Azevedo, que o Roberto vai trazer a opinião de um assunto que tá dando o que falar, confusão, envolvendo o ex-deputado Bruno Souza, na Universidade Federal de Santa Catarina, com estudantes também dessa instituição histórica, mas que tem proporcionado cada vez mais papelão, Roberto. Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, no episódio de hoje pela manhã, fomos surpreendidos com os acessos à Universidade Federal de Santa Catarina, fechados pelos estudantes que passaram a apoiar a greve dos professores e também dos funcionários administrativos da Universidade Federal. Este de camisa preta aí, um linho preto, é o ex-deputado Bruno Souza, que hoje está no PL aqui em Florianópolis. Ele tenta passar pelo lugar, tirar aquela, vamos chamar de barricada que os estudantes fizeram. Ele tenta, há um enfrentamento entre eles e estudantes, ele mostra, ele está gravando com o celular, os estudantes não gostaram. Ele me relatou o seguinte, que ele foi conversar com os estudantes e perguntou, a Universidade Federal de Santa Catarina, a direção da UFSC, é conivente com o que vocês estão fazendo? E que os estudantes não responderam e passaram a dizer que ele não podia gravar, etc. E foi esse episódio que durou bastante tempo, bastante tempo, não há vias de fato, mas há episódios onde os estudantes empurram o ex-deputado e até rasgam a blusa dele. Uma parte já está rasgada, a outra vai ser rasgada depois. Os estudantes alegavam que ele tentou desobstruir o local, que isso não é justo, porque a greve é legítima. A greve é legítima, é um direito assegurado em lei. Agora, baderna não, fechar o acesso da UFSC já é impedir a entrada de pessoas e isso não é algo absolutamente intrínseco num modelo de greve, principalmente onde ela é legalizada. E a questão foi por aí, eu perguntei ao deputado, o senhor vai fazer algum BO, algum tipo de ação contra os estudantes? Ele disse que quando foi conversar com a polícia militar, já havia sido desobstruída, aliás, havia não, havia sido desobstruído toda e qualquer barricada na UFSC, tudo tinha sido liberado. A gente tem imagens. Tem inclusive imagens disso. Isso. Esse episódio aí aconteceu por volta de 11h30, meio-dia e logo depois já estava tudo liberado pelos próprios estudantes que também entenderam que não estavam ajudando ninguém, nem professores, nem servidores administrativos nesse episódio. E aí eu também questionei a ação política. Bruno Souza diz que está formando o PL em Florianópolis, que não é candidato a nada, está apoiando e eu questionei, mas o senhor não é um dos nomes para ser vice do prefeito Topazio Neto do PSD e ele disse, não estou trabalhando para isso. Detalhe, Cleiton Ramos, a gente deu uma estouradinha aí. Ele disse que ele quer só recuperar uma coisa, o gravador digital que desapareceu no episódio. Pois é. O gravador digital dele desapareceu no episódio e ele disse que se alguém achou, se um estudante pegou, pode devolver para ele que não vai ter problema nem. Pacífico não foi, né, Roberto? Não, não é. Quando você faz isso aí, não é pacífico, né? Não, não é. E eu fico pensando aquelas cabeças pensantes que estudaram na UFSC, que um dia já foi referência para o Brasil inteiro e hoje acaba proporcionando esse tipo de ato aí. É, isso aí é... digamos o seguinte, quando a gente exagera no movimento, a gente está sujeito a isso. Evidentemente, a desmobilização foi provocada por alguma ação externa, tipo, libera porque a gente não quer mais criar confusão. Eu acho que o telefone tocou e o pessoal foi lá e... Tocou, tocou. E a gente sabe qual o telefone que toca às vezes, né? Exatamente. Valeu, Roberto. Daqui a pouco você volta, né? Volto, volto. Roberto Azevedo, que tem a sua coluna no portal SCC10. Olha só, a gente vai agora com o Zap, porque a gente fez uma enquete hoje, né, Gabi, sobre o mercado público. E a gente quer saber a sua opinião. O que tem que melhorar no mercado público aqui de Florianópolis? Um ponto turístico da capital catarinense que precisa da sua ideia. A Débora Sabrini de Joinville. Boa noite. Na minha opinião, deveria melhorar a segurança e a limpeza do mercado público. De que adianta ser um ponto turístico se não tem uma estrutura adequada para receber turistas? Eu amei essa opinião. Obrigada, Bruno, pela sua participação. Valeu, Débora. Pode colocar próximo aí o Guilherme Meneghel. Boa noite. O atendimento dos garçons precisa melhorar. A abordagem, quando se chega ao mercado público, é muito invasiva, chegando a ser desconfortável. Você não tem tranquilidade para analisar as opções disponíveis com calma e tranquilidade. A vontade é sair correndo e não voltar mais. Olha a opinião do Guilherme aí, gente. Daí a opinião do Guilherme aí em relação ao atendimento feito pelos garçons. Obrigada pela sua participação. O Rafael Padilha, de Florianópolis. Boa noite. Para melhorar o mercado público de Florianópolis, é preciso investir em mais infraestrutura, na limpeza e higiene e também na segurança do local. Obrigada pela sua participação. Valeu, Rafa. Obrigado. Tem aí a Ana Lúcia Raimundo de Palhoça. Boa noite. Amo assistir vocês. O mercado público deveria ser todo fechado por causa do vento sul. Que susto. Ficaria mais quente. Também levei um susto. Nossa, eu levei um susto. Todo fechado. Não, Ana Lúcia. Mas essa opinião bateu... Mas é verdade, Ana Lúcia. Ficar do vento, né? Essa opinião bateu com o que disse aquele funcionário lá. Agora, tem um detalhe também, Gabi. Eu vou dar um relato aqui. Pessoal, eu já presenciei o mercado público, belo atendimento ali e tal, mas aqueles pombos às vezes acabam despejando cada torpedo que pode cair na comida. Então, aquela questão dos pombos também precisa ser olhada com carinho. Certo, Gabi? Certo. Gabi Ravasco, olha só. Com toda essa situação no Rio Grande do Sul, muitos gaúchos que tiveram que sair de casa estão indo para outros estados. Isso mesmo. E tem nome para quem passa por essa situação. São os refugiados climáticos. Hoje você vai conhecer a história de um casal de idosos que saiu de Canoas e veio para Florianópolis depois de perder a casa. Uma tristeza só. Acompanhe a reportagem. Olhares perdidos, que já não sabem onde focar. O que traz o brilho são as memórias do lugar que foi abrigo de tantas histórias. Foi 1.600 tijunas. A área toda arredondada, sim. A janela, ele inventou, toda arredondada. Muito bonito, muito bonito. Ele ainda queria colocar pedra. Pedrinha. Pedrinha para enfeitar. Mas não deu tempo. 46 anos de casamento, duas filhas, um neto e muitos desafios e conquistas marcam a vida desses dois. Agora ambos, com mais de 70 anos, são convocados para um recomeço. A casa onde eles moravam há mais de 40 anos, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi engolida pela água. Faltava um tantinho assim para chegar no telhado. Dona Salete e seu Miguel foram retirados do local pelas filhas e trazidos para Santa Catarina, onde uma delas mora. Nós não vimos nenhuma água. Porque daí, quando a filha nos chamou, a água não tinha chegado. Naquela casa nunca entrou água. 40 anos, como eu te falei. Como é que... Por isso que não entrava também na minha cabeça. Entendeu? Só enche em volta, não enche na minha. E vocês vão vir antes que aconteça o pior. Porque pode encher onde vocês estão. A minha irmã mora a três quadras da minha casa. Ela ficou esperando o resgate para ir para abrigo. Os meus filhos... Mãe, vai! Mãe, vamos! Salete teve cerca de 30 minutos para decidir o que levar de toda uma vida. Lembrou dos santos, dos remédios de Miguel, que tem Parkinson e polineuropatia, e da calopsita Chiquinha. Como eu tinha aqueles minutos só, eu só joguei dentro da sacolinha aquele remédio e não vi mais nada. Lá vinha eu com a minha vida na sacola, sabe? Naquelas sacolas ali. Os dois aposentados, que no momento usam as roupas do cunhado, vivem com um salário mínimo cada. Os remédios de Miguel têm um custo mensal de R$ 1.200, mas que eles conseguiam retirar no posto de saúde em Canoas. Aqui em Florianópolis, eles foram ajudados por voluntários que custearam um aluguel até o dia 10 de junho. Depois desse período, a vontade é de voltar para casa. Mas que precisa ser reconstruída. E a permanência aqui também é difícil. O Miguel está com a roupa dele. Eu estou com o blusão dele também. Não, mas aqui é muito caro. Lá a gente ganhava o remédio. Agora aqui, não sei se funciona assim. Aqui muda tudo. Num futuro ainda mais incerto do que o normal, o casal que trabalhou a vida toda para ter um lugar para chamar de seu, agora vive um dia de cada vez. Eu não vou levar uma pessoa doente para um lugar completamente contaminado. Eu não vou levar, não posso. Porque ele vai ficar mais doente e eu vou ficar doente também. Outra, sou eu que cuido dele lá e a filha da suporte que mora lá. Como que eu vou estar de trabalho para a filha que está nos ajudando a sustentar? Que tristeza. A gente vê muitas cenas vindo do Rio Grande do Sul, mas a cada depoimento é que a gente vai ter uma verdadeira noção do que essas pessoas estão passando. Parabenizar a nossa equipe, o Marne Menezes, pelas imagens e a Sofia que contou essa história de forma brilhante, de sofrimento, mas também de um apelo. Você já agradeceu hoje pelo seu dia? Faça isso. Porque olha, a cada cena a gente se depara e pensa. Às vezes eu reclamo do nada, né? É uma paulada. Esse pouco está passando, gente. Olha, são inúmeras as ajudas que eles estão precisando, que vão desde imóveis, estrutura da casa, eletrodomésticos, roupas e até mesmo serviços e ajuda de advogados para recuperar documentos. Para quem puder ajudar, uma vaquinha está sendo feita por uma chave PIX pelo CPF. Está aparecendo aí na sua tela. 0024-8643-070. É em nome de Salete Maria Rodrigues Barreto. Bora ajudar? E posso fazer aqui um agradecimento, se você me permite, ô Gabi Ravasco. Obrigado, povo catarinense. Obrigado, povo barriga verde, por tanta solidariedade demonstrada com os nossos irmãos gaúchos. É você, Gabi. Agora nós vamos falar de saúde pública. A gente fala sempre porque é necessário. Santa Catarina enfrenta um quadro de superlotação nas UTIs, tanto pediátricas quanto adultas. A gente vai conferir os detalhes com a Xaina Marcon, diretamente de Lages, que chega às informações de que o cenário na Serra Catarinense é muito preocupante. Como está por aí, Xaina? Boa noite. Aqui na região da Serra Catarinense, a demanda por leitos de UTI, tanto adulto quanto pediátrico, está bem grande. Muitas crianças estão sendo levadas para atendimento na UPA pediátrica com sintomas gripais, o que tem aumentado muito os casos de internação. A médica coordenadora da Regulação das Internações Hospitalares da Macro Serra conversou com a nossa equipe e falou sobre os números de ocupação dos leitos de UTI, tanto adulto quanto pediátrico, aqui na região da Serra Catarinense. Vamos ouvir o que ela disse. Hoje nós temos 100% de ocupação nas unidades adultos. No hospital Tereza Ramos, a gente ainda tem disponibilidade de UTI Neo. Então, para pacientes recém-nascidos, ainda temos disponibilidade. No hospital infantil, nós não temos vaga nesse momento. Tem um leito em higienização. Não temos nenhum paciente aguardando leito nesse momento. Se houver e não tiver disponibilidade de leito dentro de 12 horas, esse paciente pode ser inserido para busca estadual e a central estadual é que vai buscar o leito adequado para ele. A baixa adesão à vacinação contra a gripe também é um dos fatores que influencia no aumento do número de casos de internações aqui na região. A secretária de Saúde de Lages, Odila Valdrich, enviou um vídeo para a gente falando sobre essa baixa adesão e também informando os pontos de vacinação espalhados pela cidade. Vamos ouvir. Os nossos pontos hoje estão no HTR, no Cresça, lá no SEASM, aqui no Tito Bianchini e a unidade básica de São Miguel, que abriu agora, a gente conseguiu o vacinador para lá. Então, abriu nesse período, pelo menos no período diurno, a gente está disponibilizando a vacina, a vacina da gripe e ela é extremamente importante para evitar complicação maior, principalmente nas questões respiratórias das crianças. Lembrando, então, que a vacinação contra a gripe está disponível para toda a população, é só buscar um ponto de vacinação e se imunizar contra a doença. Eu volto com vocês aí no estúdio. 19 horas e 6 minutos. Olha, o assunto agora é a estrada, é a rodovia. Em uma região com cerca de 1 milhão e 600 mil habitantes, a BR-280, no norte do estado, é um dos mais importantes corredores logísticos de Santa Catarina. Mas o que se vê é motivo de preocupação no setor produtivo. As obras de duplicação foram contratadas em 2014, ou seja, há 10 anos. Há um valor inicial de 1 bilhão de reais e eram para estar prontas em 2018. Mas, adivinhem, até hoje não foram concluídas. Meu Deus! O que representa uma perda financeira para a indústria de Santa Catarina, que, segundo a Fiesc, não tem como calcular. Bora conferir? Vamos assistir a reportagem. Vem com a gente. A BR-280 é uma das principais rodovias de Santa Catarina e a mais problemática também. É por ela que passa grande parte dos produtos que movimentam a nossa economia. Já no quilômetro 1 da rodovia federal, o maior problema é a lentidão no trânsito, provocado pelo grande fluxo de veículos que entra e sai do porto de São Francisco do Sul. Para resolver parte do problema, a direção do porto projeta requalificar todo o trecho da BR-280 na área urbana do município. O início das obras está previsto para o segundo semestre deste ano e deve custar 10 milhões de reais. Então a gente pretende fazer o alargamento, colocando mais uma ou duas pistas adicionais, para que a gente possa organizar melhor essas filas na chegada e poder melhorar a fluidez dos caminhões e também o acesso para a comunidade que passa por aqui. Trata-se de uma obra rodovia federal, então para a gente poder fazer intervenções ali, depende da aprovação do DENIT. Então a gente está elaborando o projeto, que vai ser concluído agora em abril, para ser submetido, apresentado para o DENIT, aprovar, e aí sim a gente pode licitar e poder executar a obra nesse trecho que é federal. Os desafios por aqui são grandes, pois circular pela BR-280 requer cuidado e atenção. Isso porque a estrada que liga os municípios de Joinville a São Francisco do Sul apresenta problemas na malha asfáltica, como buracos e má sinalização. Na região de Araquari, por exemplo, as obras que foram iniciadas em agosto de 2014 não têm data para ser finalizada, o que provoca congestionamento durante todo o dia. As vias laterais até foram concluídas, mas continuam fechadas para a circulação de veículos, situação que, segundo o prefeito do município, afeta a economia da região. Causa prejuízo, seja ele econômico, de mortes, nós perdemos funcionários da prefeitura, amigos que morreram a 280, seja nesse trecho aqui, seja no trecho que liga 101, é muito perigoso. Muitas empresas deixam de vir para Araquari, Barra do Sul e São Francisco, porque não tem uma via aqui que desafogue e tal. A 280, ela acaba atrapalhando muito. É vergonhoso, é muito frustrante, como está a malha viária no nosso estado de Santa Catarina. Espero de verdade que isso tão logo seja resolvido. Se passaram quase 10 anos e as obras de requalificação, duplicação e melhoria da BR-280 somam 134 milhões de reais. Dinheiro público que parece estar descendo pelo ralo, já que os trabalhos por aqui acontecem a passos lentos. Quem depende da rodovia para escoar a produção reclama dos prejuízos. Pneus, quebra de eixo, e alguns que tem que estar sempre reparando, tem que estar na oficina. Fora o risco com a demora dessa duplicação e obras que tem na BR-280, essa que liga Jaraguá, Maçaranduba. Jorge é caminhoneiro e trafega pelas rodovias de Santa Catarina desde os 19 anos. A empresa onde ele trabalha gasta em média 200 mil reais anualmente com a manutenção dos caminhões que vivem danificados por conta da precariedade das rodovias. O caminhoneiro sente insegurança toda vez que pega a estrada. Muito arriscado, né? A gente pegar a estrada todo dia, quem trabalha, necessita do caminhão, da rodovia para trazer alimento para casa, se deparar com essas estradas tão precárias. A gente não sabe o que está por acontecer. Outra rodovia com problemas estruturais é a BR-101, que liga 13 estados brasileiros e é altamente perigosa. Dados da BR-F revelam que em 2023 foram registrados mais de 1.080 acidentes com 37 mortes somente na região entre Joinville e Garuva. A BR-101 se junta a 376 entre o Paraná e Santa Catarina e que também tem grandes índices de acidentes. Ao todo, só em 2023 foram registrados 1.074 acidentes com 14 vítimas fatais. Quando os acidentes acontecem, o trânsito fica parado por horas, o que causa ainda mais transtornos para os municípios. Essas BRs viraram motivo de discussão entre a Associação Empresarial de Joinville e órgãos governamentais. Nós tivemos um grupo de empresários e lideranças estiveram em Brasília junto à NTT para tratar do assunto da repactuação da concessão com artérias. Então, da repactuação do prazo não estavam contemplados principalmente melhorias do trecho de Garuva-Barra Velha, das marginais, dos elevados nas intersecções. Então, nós levamos um projeto que foi muito elogiado e agora estamos aguardando para saber o que realmente a Arteris protocolou junto à NTT de toda essa repactuação se está contemplado esse trecho de Garuva-Barra Velha. Uma pesquisa feita em novembro de 2023 pela Confederação Nacional dos Transportes indica que 67% das estradas do Brasil foram classificadas como ruim ou péssima. É que problemas como falta de placas, acostamentos e reparos do asfalto afetam diretamente a logística e o desenvolvimento do país que, segundo a CNT, pouco investe na malha viária. Procurada para falar a respeito dos gargalos e principais problemas ligados às rodovias federais, a direção do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsabilizou a concessionária Arteres, classificando como céticas algumas das cobranças que são feitas ao departamento. É importante que se faça uma análise do real potencial desse contrato, se ele tem condições futuras de atender aos anseios das comunidades, das cidades para as quais a BR-101 atravessa. Eu vejo de uma forma muito cética a questão dos deputados e alguns parlamentares locais quererem resolver questões pontuais localizadas de uma marginal ou eventualmente de uma falta de manutenção de uma marginal ou mesmo da pista central da BR-101 que carece de investimentos, mas não enxergando uma viabilidade nesse contrato. É preciso que se coloque tudo no papel e veja se esse contrato em uma eventual prorrogação de fato ela pode dar uma resposta consistente ao usuário ou se pode remodelar de uma outra forma, se chega para um outro patamar de tarifa e se possa restabelecer um novo contrato uma nova empresa talvez como uma alternativa plausível para as demandas futuras. É o dinheiro circulando por a... não por essa, né? Por outras que já estamos mostrando aqui e quantas vidas poderiam ser preservadas, certo Roberto? Olha, a 280 é a prova inequívoca da nossa falta de competência para gerir um negócio de sucesso porque ela chega exatamente a dois importantes portos no litoral do extremo norte de Santa Catarina, nordeste de Santa Catarina, chamaríamos assim, e ela é uma via de passagem constante para o pessoal daquela região e aquela região é uma região de riqueza, absolutamente de muita riqueza. Ali nós temos Joinville, mais abaixo nós temos Jaraguá do Sul, mais acima esse aumento do Sul e por aí vai. Agora, por que que não sai do papel? Porque sempre tem um burocrata que vai dizer para você, para mim, ou tentar nos convencer de que não é prioridade, porque o Sul do Brasil tem pequenos problemas. Cada caminhão desses que passa nesta rodovia traz progresso, traz riqueza e traz desenvolvimento. É uma palavra que o Brasil precisa se acostumar cada vez mais. E quando você quer desenvolvimento, você tem que ter logística e infraestrutura. Se não tiver nenhum nem outro, você não vai completar o ciclo. Infelizmente, as nossas autoridades, e não é deste governo, nem do anterior, nem do anterior, de todos os governos da República que passaram por esse país, ignoraram a importância da BR-280. É uma BR absolutamente viável. Uma rodovia destas duplicada e é um processo de duplicação tão lento, vai a passo de tartaruga, que a gente não sabe se vai ter condições de acabar. Tinha que ter terminado em 2018. Nós estamos em 2024. É piada, né? É piada. Mas, enfim, vai ter que ter uma solução. E agora, para encerrar, Cleiton, uma notícia triste para o mundo intelectual de Santa Catarina, para o mundo jurídico e até político. Faleceu hoje, aos 82 anos, em Balneário Camboriú, o advogado, o jurista, o ex-juiz federal, o escritor, o ex-vice-prefeito de Florianópolis, Pericles Prade. Ele enfrentava problemas de leucemia, mas estava internado em um hospital em Balneário Camboriú por causa de uma forte gripe. Faleceu hoje, não suportando uma parada cardíaca. Ainda não há detalhes da família sobre enterro, velório, porque, recentemente, ele trocou Florianópolis por Itapema. Certo. Pericles Prade marcou presença na cena intelectual de Santa Catarina e deve ser reverenciado por isso. Em Florianópolis, ele foi vice-prefeito de Angela Min, do PP e ele no PSDB. Só que ele renunciou antes de completar o mandato de vice-prefeito. nossos sentimentos a todos familiares nesse dia de muitas perdas também para a crônica esportiva. Silvio Luiz, o Austin Rodrigues, o Apolinho e também o Antero Greco. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso com a Dominique. Roberto, você falou que era para ser entregue a obra em 2018 e o que dizer então, olhando para aquela câmera lá, Gabi Ravasco, do contorno viário. A gente vai falar sobre isso amanhã. Aqui no nosso Está Na Hora. Agora, mata uma curiosidade minha do Roberto do pessoal de casa. O contorno viário está no freezer ou está na geladeira aí, Gabi? Ah, que lindo. Vou dar uma olhadinha, mas olha, acompanhando toda essa história, eu acredito que está no freezer. Por quê? Na geladeira ou não está não? Na geladeira não está. Na geladeira são assuntos que são mais fáceis de ser resolvidos. Quando a gente coloca no freezer, quer dizer que já congelou só Deus para ajudar essa situação. Deixa eu ver se está por aqui. Ah, sabia. É o que está mais tempo aqui, gente. Ó, ó. Está aí, ó. Contorno viário. Contorno viário. Só Deus para nos ajudar porque, olha, a gente não acredita mais em promessas, em planos. Está bem difícil. Amanhã você confere a reportagem especial da nossa série que vai falar sobre o contorno viário. Agora eu vou devolver aqui. Esperamos tirar logo daqui do freezer que vá, que saia daqui que o problema seja resolvido. Agora a gente vai falar, vai mudar um pouquinho de assunto para a gente falar sobre saúde pública. um reforço o Estado teve. 16 municípios aqui do Estado receberam hoje novas ambulâncias do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Vamos ver. As chaves das novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel, que presta socorro em casos de urgência e emergência, foram entregues na tarde de hoje. Com um investimento de mais de 6 milhões, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, os novos veículos vão reforçar o atendimento à população de Santa Catarina. A gente fica muito feliz quando o dinheiro público, tanto ele estadual como federal ou municipal, ele pode chegar dando equipamentos como esse, são bons equipamentos, vocês podem presenciar, para cuidar melhor das pessoas. Mas ter equipamentos como esse salva a vida. 76% da frota do SAMU será renovada. Essas 16 ambulâncias fazem parte do pacote das 81 novas adquiridas pelo Estado. Essas trocas de ambulâncias normalmente se dão pelo Ministério da Saúde, mas nós estamos fazendo pela Secretaria de Saúde com o recurso do Tesouro do Estado. São veículos que dão mais segurança e garantia de assistência à nossa população de Santa Catarina. Um instrumento a mais que os gestores de saúde têm para a proteção à vida humana. Sabemos da importância dessa distribuição das ambulâncias, não só para a Vargem, mas para toda Santa Catarina, com o intuito de continuar cuidando e preservando a vida humana. É isso aí, a saúde merece. Agora, bora contratar médicos, porque também é necessário. Agora, 19 horas e 20 minutos, a Seara Alimentos deve assumir as operações de contêineres no Porto de Itajaí. A expectativa é que a empresa que já atua em Itajaí através de um terminal privado, comece a operar no segundo semestre deste ano na área arrendada do Porto de Itajaí, com movimentação mensal de 44 mil, isso mesmo, 44 mil teus, que é a unidade de contêiner equivalente a 20 pés. O anúncio foi feito pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em reunião do Fórum Parlamentar Catarinense. A negociação entre as empresas durou dois meses e foi solicitado aparecer à Agência Nacional de Transportes Acuviários sobre o prazo para as operações iniciarem. E nesta quarta-feira mostramos aqui no Tá Na Hora um vídeo do telespectador Jonas do bairro Bela Vista em Palhoça, você está vendo aí, sobre a quantidade de lixo acumulado na rua Ivone Jacinta da Silva. Segundo o Jonas, a situação estava assim há três semanas, mas agora o cenário mudou. Sabe por quê? Porque nessa manhã de quinta-feira a prefeitura foi lá e limpou o local. Olha só como é que está agora. Pode mostrar para a gente como é que está o cenário a partir de hoje. A gente tem um vídeo aí que o Jonas mandou para a gente. Pode colocar lá o problema resolvido que a gente tem aí. O vídeo que o Jonas gravou hoje pela manhã o pessoal trabalhando lá e mostrando como é que está o cenário agora. Olha aí, ó. A prefeitura foi lá hoje pela manhã tirou todo o lixo fez a melhoria necessária colocou brita e o problema foi resolvido. que coisa mais linda. Então, ô Mari, ô equipe, bora lá colocar aquele carimbo do SCC Resolve. Maravilha. Eu adoro quando a gente coloca esse carimbo. É sinal que a gente ajudou a comunidade a resolver um problema e esse é um dos objetivos aqui do Tá Na Hora SC. Não só a comunidade da Grande Florianópolis mas todo o estado de Santa Catarina. Certo, Gabi Ravasco? Corretíssimo, Cleiton Ramos. A nossa missão é ajudar as pessoas o máximo que a gente puder. Agora, mudando de assunto, o Departamento de Educação da Coordenadoria de Trânsito de Itajaí, da CODETRAN, programou diversas ações educativas para o mês de maio, que é o mês maio amarelo. Vamos conferir quais são essas ações e essa campanha. A partir de agora. Olha, ao todo serão 30 ações que já estão sendo realizadas. O foco é a paz no trânsito e a segurança, claro, ao ser humano. O coordenador de trânsito de Itajaí nos passa mais informações sobre todas as ações do maio amarelo. Acompanhe. Dentre as diversas ações nós temos três ações principais, uma instrução de conscientização e abordagem à pessoa com deficiência, que vai atingir mais de 200 profissionais de segurança pública do município. O Itajaí Motos Segura, uma edição que está sendo premiada nesta sexta-feira no Consens, num evento a nível nacional, como segundo projeto de educação. O seminário de segurança viária que vai ocorrer no auditório da Secretaria da Educação, que vai ter diversos profissionais atuando e discutindo opções para a educação no trânsito no município. Dentre outras ações, como a formatura de 250 alunos do Programa Motorista do Futuro, o Motos Segura para empresas que está sendo desenvolvido também. Olha, sobre essa ação do Motos Segura, as inscrições seguem abertas e podem ser feitas por meio do QR Code que você acompanha aí na nossa tela. A ação acontece no dia 25 de maio. Palestras, seminários e ações com crianças com o slogan Motorista do Futuro também estão na programação e é o diretor de educação no trânsito que nos passa mais informações. E nosso foco realmente é nas crianças. Fizemos um trabalho muito grande com elas. Fizemos a formatura do Motorista do Futuro que são quatro encontros em sala de aula com as crianças onde ali nós passamos para elas conceitos de trânsito cidadania ecologia como eu sempre digo a criança tem que ser um bom filho tem que ser um bom aluno tem que ser um bom cidadão para depois chegar a ser um bom motorista. Ao todo serão realizadas 17 palestras em empresas e escolas públicas e privadas e os interessados podem fazer o seu agendamento a agenda ainda está aberta por meio do e-mail edutrânsito arroba itajaí ponto sc ponto gov ponto br volto contigo ao estúdio. Obrigado Cris bora tomar um café tá bom já até serviu o meu Cleiton opa olha só quero mandar um abraço para a dona Eliette que é a mãe da Ellen nossa colaboradora aqui um beijo tem uma filha maravilhosa sensacional dona Eliette é que ela costuma dar uma passadinha aqui no estúdio e acaba batendo papo com a gente como ela fala dona Eliette adora vamos tomar um cafezinho dona Eliette hum tá bom cheiroso quentinho depois tem o que? esporte gente daqui a pouco o Dominique Cabral chega atualizando tudo do mundo esportivo para você não saia daí de volta com o nosso está na hora SC para todo o estado de Santa Catarina bora lá com o Zap Gabi Ravascou bora sim queremos acompanhar a sua participação a sua opinião hoje o tema está importante bora lá na tela a opinião do Isaías de São José boa noite Cleiton e Gabi estou grudadinho está na hora e não perco nenhum programa porque é uma reportagem apresentada com muita sinceridade e carinho obrigada Isaías pela sua mensagem valeu Isa isso motiva a gente pode colocar o próximo aí a Rosângela Canofri boa noite somos de Chapecó e fomos ao mercado público ano passado os banheiros realmente precisam de atenção foi bem difícil falamos sobre o banheiro pois é a gente sente isso eu várias vezes senti essa necessidade e também falta uma acessibilidade um cadeirante não consegue usar aquele banheiro é por isso que a gente escolheu o tema porque pode não ser daqui para muita gente mas muita gente já veio visitar o mercado público tem mais aí não tem mais tem o Railson da Silva de Florianópolis boa noite eu almoço quase todos os dias no mercado público e acho que deveriam colocar mais banheiros sempre tenho dificuldade de achar um adequado obrigada Railson pela sua participação e quando está à disposição é cobrado é cobrado a gente sabe que às vezes é preciso cobrar para ter a manutenção exatamente agora tem que valer a pena também o preço para você poder usar não é verdade agora tem esporte tem esporte a bola vai estar com a Dominique já já Fala Domi Fala Gabi bora de esporte bora lá contigo então a gente já começa mostrando tudo o que aconteceu nos jogos da Sul Americana dessa quarta-feira no geral a noite não foi das melhores para as equipes brasileiras bora conferir na Liga Arena em Curitiba o Atlético Paranaense perdeu para o Danúbio do Uruguai os visitantes saíram na frente quando Inácio Pintos de cabeça fez 1x0 o zagueiro Kaique Rocha errou o tempo do quique da bola e o Fernandes aproveitou para fazer o segundo já na etapa final Lucas de Ouro descontou para o Furacão mas terminou assim Atlético Paranaense 1 para Núbio 2 a Toneira ficou tudo igual entre Boca Juniors e Fortaleza os gols saíram só no segundo tempo Zenon fez boa jogada e deixou Cavani na cara do gol para assim abrir o placar já nos 45 da etapa final Kervin fez ótimo lançamento para Marinho que puxou o contra-ataque e devolveu para Kervin aparecer livre na área e mandar para as redes na Arena Pantanal Cuiabá e Deportivo Garcilaso do Peru ficaram no empate Pablo Agostinho aproveitou a cobrança de falta para fazer 1x0 para os peruanos o gol do empate do Dourado veio dos pés de Fernando Sobral que acertou um belo chute de fora da área e acabou assim Cuiabá 1 Deportivo Garcilaso também 1 depois dessa rodada Atlético Paranaense e Fortaleza já garantiram vaga para a próxima fase e o Cuiabá vai jogar os playoffs da competição e mais duas equipes fecham a quinta rodada da Sul-Americana e a gente passa para vocês os jogos dessa noite olha só 9 horas da noite tem Esportivo Luquenho e Bragantino e também Cruzeiro e Lyon de la Calera está aí os jogos da Sul-Americana agora a gente muda de assunto e fala dessa quarta-feira que tivemos o fechamento da quinta rodada da Série B no Gigantão das Avenidas Brusque e o Operário do Paraná ficaram no 0x0 as equipes até tentaram mas não conseguiram balançar as redes e nesse final de semana aconteceria a partida entre Criciúma e Palmeiras os ingressos já estavam esgotados mas com o adiamento do Brasileirão a partida até o momento não tem uma nova data então o Tigre está reembolsando os torcedores então será criado um canal direto para o torcedor falar com a empresa dos ingressos responsáveis minha entrada para solicitar a devolução do dinheiro o pedido não precisa ser feito de forma imediata a pessoa pode esperar até a divulgação da nova data do jogo tudo vai ser divulgado é claro e reforçado nas redes sociais do Criciúma e olha hoje o esporte brasileiro está de luto isso porque três grandes nomes do jornalismo esportivo nos deixaram Antero Greco aos 69 anos lutava contra um tumor no cérebro e infelizmente não resistiu e foi sendo âncora do Sport Center que Antero ganhou o coração dos brasileiros formando dupla com Paulo Soares o amigão eles encantaram os telespectadores pela forma descontraída bem humorada e referente com que tocavam o programa da ESPN e também nessa quinta o narrador Silvio Luiz faleceu em São Paulo o locutor esportivo tinha 89 anos o motivo foi decorrência de um falecimento múltiplo dos órgãos ícone dos bordões olho no lance confira comigo no replay pelas barbas do profeta pelo amor dos meus filhinhos o narrador fez história e encantou milhões de brasileiros e ainda tivemos a morte do jornalista esportivo Washington Rodrigues mais conhecido pelo apelido Apolinho que faleceu aos 87 anos de idade ele foi um dos maiores comunicadores da história da radiodifusão brasileira Cleiton você acompanhou muito mais é claro que eu os três e a gente só tem acho que agradecer por tanto que eles fizeram para o jornalismo esportivo eu atuei no esporte por mais de 20 anos quase 25 eu saia da faculdade ouvindo a Super Rádio Tupi 1280 que entrava à noite aqui e eu ia para casa ouvindo o Apolinho que tinha como expressão é chocolate grande Apolinho que foi técnico do Flamengo em 96 treinou um time que tinha no elenco Romário Edmundo e Sávio o ataque dos sonhos inventaram ele de técnico mas ele era homem do rádio inclusive trabalhou na Rádio Nacional com Márcio Martins esposo da Karen Martins nossa colaboradora o Antero Greco veio do rádio também iniciou na Jovem Pan na época que tinha Milton Neves Fausto Silva era uma enciclopédia bom repórter que depois virou comentarista e o Silvio Luiz que você falou os bordões eu tive o prazer de jantar com ele uma vez quando trabalhava na Band e ele era uma figura sensacional isso foi em 2005 para 2006 Silvio Luiz que era o único narrador que não gritava a palavra gol já viu tem narrador todo narrador grita gol ele não gritava gol ele falava foi, 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 foi ele Sávio craque na camisa número 11 ele jamais gritava a palavra gol ó, pra esses três aí a gente tira o nosso chapéu né, Clenco? tudo numa vez só no único dia o esporte brasileiro está de luto valeu Dominique até amanhã inclusive quem quiser acompanhar aí a passagem de Silvio Luiz no SBT ele que narrou duas copas no SBT em 94 e 86 e participou também em 98 está lá na minha coluna no portal SCC10 tem homenagem do SBT para essa grande figura os três na verdade que nos deixaram no dia de hoje intervalo e a gente já volta de volta com o Tanahora SC ao vivo para toda Santa Catarina em Joinville a floração dos IPs começou mais cedo neste ano a cidade das flores fica mais colorida com essa árvore que é sinônimo de encanto e beleza mas por que será que a natureza antecipou a florada dos IPs? vamos descobrir agora na reportagem vem as árvores se destacam pela beleza e cores vibrantes em Joinville existem espécies de IPs de várias cores espalhados pelos bairros o que chama a atenção é que este ano a floração se antecipou e com isso a cidade das flores começa a ficar ainda mais colorida e as crianças também elas adoram né hoje mesmo eu escutei uma criança falar a gente parece que está em outro país e realmente porque aqui no região sul geralmente tem IPs amarelo e esse rosa totalmente um destaque né quem passa pelos locais onde as flores desabrocharam se surpreende com a coloração que é um verdadeiro cenário de encanto nesta escola na zona sul de Joinville o IP de mais de 30 anos se tornou um atrativo é que a árvore é sinônimo de beleza e inspiração para os professores e alunos é um momento bem especial que as nossas crianças tem todas as crianças da escola tem acesso e realmente nós somos privilegiados por ter essa planta tão linda aqui na nossa escola dependendo da espécie o IP pode chegar até 20 metros de altura por ter facilidade de se adaptar em qualquer região o IP se tornou também uma opção fácil de arborização urbana e por este motivo é considerado símbolo do Brasil aqui em Joinville os IPs formam uma paleta vibrante de cores criando assim um contraste perfeito com a arquitetura da cidade é importante lembrar que a florada dos IPs acontece no mês de julho e dura em torno de 10 dias mas por que em Joinville essas árvores já estão floridas? calma existe uma explicação para o que está acontecendo é que quando há menor incidência de chuva na região onde se encontram essas plantas a florada começa mais cedo outro motivo atrelado a isso é a mudança do IP para locais diferentes de seu habitat natural a hora que você tira essa planta do ambiente natural dela da floresta dependendo do local que ela é plantada se é numa praça numa rua numa residência você vai ter um outro ambiente um outro ambiente e ela claro toda a planta ela reflete temperatura reflete a umidade ela reflete as condições de clima e quando há um estímulo adequado ela lança a florada agora o IP amarelo por exemplo o Joinville sabe muito bem tradicional campanha do IP amarelo ele tem o pico máximo lá por novembro por essa época então aparecer em outras épocas não é uma coisa rotineira nos últimos anos ambientalistas observaram o adiantamento do início do florescimento em até dois meses em relação à normalidade isso tem afetado drasticamente as chances de reprodução da espécie porque as sementes morrem antes do início da estação chuvosa agora é evidente que está havendo uma alteração em termos de clima todos os cientistas estudiosos apontam isso e o que isso vai resultar a gente vai ter que ir gradativamente convivendo e verificando o que realmente o motivo disso esperando o tempo da natureza que se encarrega de dar muita resposta coisa linda ver essas árvores assim a natureza é perfeita por falar em resposta a sua resposta daquela interatividade que provocamos em você com o zap da galera a Miriam Helena Martins de Floripo boa noite o posto de saúde do bairro Carianos não está vacinando no período da tarde quem trabalha de manhã não consegue se vacinar a vacinação deveria funcionar o dia todo concordo pois não adianta fazer campanhas de imunização se chega no posto e não consegue se vacinar nossa produção vai dar uma olhada com carinho nisso aí o Lauri Viana de Gaspar boa noite Cleito e Gabi parabéns vocês formam uma grande dupla de profissionalismo com jornalismo sério e descontraído então pro nosso maninho é seu amigo uma foto sério e agora uma descontraída obrigada gente pela sua companhia olha o trapiche hein Gabi imagens ao vivo do trapiche de Florianópolis até amanhã tchau tchau abraços olha aí dinossauro tchau